A paz, pastor Lucas, missionária, eu tô passando por aqui pra dar o meu testemunho, né? Eu tenho tanta coisa pra testemunhar, mas eu entrei nesse, nessa campanha, né, vamos dizer assim, a fé de Nemias, e a missionária, ela, eu mandei algumas fotos pra ela de como eu estava, né? Não vou dizer pra vocês aqui, porque fica até meio que chato, né, falar. Mas eu tava com um problema muito sério, com manchas muito roxas pelo corpo, e o médico já tinha falado pra mim que isso é de nascência, né? Eu nasci com esse problema de veias coladas, mas só depois de véio, né, que a gente foi descobrir isso. Então, agora, com o passar do tempo, né, essas veias foram colando uma na outra, e a passagem do sangue foi ficando cada vez mais difícil. Então, a quantidade de remédio que eu estava tomando era muito grande. Eu tava tomando, sim, por dia, uma base de 16 comprimidos, né? E quando eu entrei nessa fé de Nemias, eu fiz muitos pedidos. Não tenho vergonha de falar, fiz um monte. Porque eu acredito que Deus, ele pode resolver tudo pra gente não piscar de olhos, né? Eu pedi, a primeira coisa que eu pedi foi pra que Deus me curasse. Foi pra que Deus olhasse pra mim e tirasse aquilo de mim. Porque, além de estar me prejudicando, eu tinha muita vergonha de ter tantas manchas. Porque as pessoas me perguntavam se eu tinha apanhado. Você apanhou? Você caiu? Por que essas manchas? Então, eu tava já sem graça, né? De estar respondendo. Não, é um problema de saúde e tal, né? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, né? E ficou muito... tava constrangedor, na verdade. E quando eu entrei, que eu pedi a Deus, foi por poucos dias, tudo sumiu. Mas, assim, tudo sumiu. O médico só me deixou com um remédio, né? Que ele disse que esse eu vou ter que tomar pro resto da vida, que é pra afinar o sangue. Mas eu tô curada, em nome de Jesus. E os outros pedidos, eu pedi especialmente pra minha filha Karen, meu genro Wagner. Porque eles eram da igreja, a minha filha saía pra fazer as orações nas pessoas. Ela era obreira. Meu genro louvava em cima do altar. E eles tiveram uma decepção na igreja e voltaram pro mundo. Voltaram a fumar, beber, tomar cerveja, enxô, sim. Voltou pro mundo. E isso é muito triste, né? Porque eles estão desviados. Mas eu creio que Deus vai fazer o grande milagre e eles vão voltar novamente. E não pedi só pra eles, pedi pra minha filha Camila, pra família dela, pro Jean, pros meus netos. E pro meu filho, que é um policial em São Paulo, pra que Deus venha proteger ele. Porque só quem tem um filho policial sabe como é triste, como é o coração de uma mãe fica quando o filho sai pra fazer plantão. Então é isso que eu queria deixar pra vocês. Não percam a fé nunca, porque Deus é maravilhoso e ele me curou. Obrigado, pastor Lucas, pelas suas orações. Obrigado pelos seus ensinamentos no Café com Deus. Eu só tenho a agradecer em nome de Jesus. Muito obrigado. A paz. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.